Meu nome é Jim. Eu sou Lauren. Drew Barrymore e Adam Sandler regressam ao grande ecrã para viver mais uma história de amor. Depois de terem contracenado um casamento quase perfeito, os dois atores encarnam o papel de pais solteiros. É uma história bastante real. A parte onde acabamos em África é ficção, mas tudo o resto tem a ver com relações, com a questão da família e da parentalidade. Sendo bons pais, eu gosto. Após um primeiro encontro desastroso, dois pais solteiros só têm uma coisa em comum, nunca mais se querem ver um ao outro. Mas, na vida real, as relações entre Sandler e Barrymore são boas. Ela faz parte da minha família e conheço-a desde pequena, somos muito próximos. Este filme foi uma ideia dela e estou muito satisfeito por ter feito o filme com ela. Bella Thorne encarna o papel de uma adolescente um pouco estranha. A atriz sentiu empatia pela personagem. Passei por uma fase muito estranha e pensava que o meu aspecto era razoável, mas quando olho para as fotos antigas, na verdade, era feia. Como é que as pessoas podiam gostar de mim? Por isso eu entendo a personagem. Blended chega às salas de cinema portuguesas a 3 de julho. Muito bem. Mesmo na natureza, eles são wspólidades do que corporations. É legal. Isso, Lord. Ali Ah!